Boa tarde Reisira, é o Wagner aqui do Guarani Auto Peças e a gente vai começar a fazer a inspeção do seu produto antes de envio, tá? Então, dê uma olhada aqui pra você ver, trazer aqui mais pra claridade. Esse vai ser o farol da Green Sport 150, produto usado, que vai ser enviado pra você, ó. Tá? Produto usado, mas em bom estado de conservação em si. Todo lacradinho, todo fechadinho. A lente, ó, tá um pouco transluz ainda, né? Ainda dá pra ver o foco, o manuseio lá por dentro do farol do globo óptico. Aí você pode tá dando uma limpeza, um polimento vinílico. E limpar ele e vernizar, né? Um verniz vitrílico que fica muito bom. Geralmente a gente até costuma ter faróis em melhor estado, mas pela demora e não está tendo tão facilmente. E de comum acordo você aceitou este. E a gente vai tá começando a fazer o embulho pra tá te fazendo o envio, ok? E aí você vai conferindo os vídeos.